Fala pessoal, o navegador da Trust Wallet foi descontinuado no iPhone. Se você usou a Trust Wallet lá no iPhone, você amanheceu aí um dia e aí apareceu uma mensagem falando que não tinha mais navegador, então você tinha que procurar outra forma. Resumindo, é isso que estava falando lá, tá? E aí pra não deixar vocês na mão, eu fui atrás de saber como é que a gente continuaria usando a Trust Wallet, com toda a segurança que ela tem aqui no celular, aqui pelo celular, porque é o mais importante pra gente, porque o motivo da gente usar no celular é porque aqui eu não preciso colocar um plugin igual eu coloco no Google Chrome, por exemplo. E lá no Chrome, lá no computador, muitas vezes dá problema com a conexão, muitas vezes você está conectado à carteira, troca de página e ela desconecta, às vezes fica lento e ela não processa ali o seu pedido de pagamento, às vezes o site não abre a rodaforma DeFi lá que você estiver usando, ele não puxa a carteira, enfim, tem N problemas no computador, tá? E o importante, fui atrás dessa solução, encontrei e vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Desde já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino pra você estar pegando as informações sempre em primeira mão. Vamos lá! Tô com o meu celular aqui, já vou mostrar pra você, ó, vim aqui na Trust Wallet, não tem, tá vendo? Não tem mais navegador aqui embaixo. Essa aqui é uma carteira que eu uso principalmente pro AirDrop e eu gosto de usar essa carteira aqui porque me facilita muita coisa e ela não tá aqui embaixo mais no navegador, simplesmente desapareceu. O que que eu fiz? Eu venho aqui no Google Chrome, tá? Tô entrando no Google Chrome normal pelo celular e aqui eu vou entrar onde eu quiser, por exemplo, na PancakeSwap. Vou entrar na PancakeSwap. Uma vez aqui dentro, ela vai ter tudo aquilo que a gente já conhece, normalmente, tanto lá do computador como no celular. E aí eu vou no botão conectar aqui em cima. Quando eu vou nesse botão conectar aqui na Trust Wallet, ele vai me aparecer várias opções de conexão. Aqui eu não vou em Trust Wallet, eu vou aqui embaixo, ó, em Wallet Connect. Quando eu vou em Wallet Connect, aí sim, ele aparece ali a opção móvel, que significa que eu tô aqui no meu celular. E eu vou escolher a carteira. Aí aqui eu vou escolher a Trust. Quando eu aperto ela, ele puxa a Trust automaticamente. Ele já fez a minha leitura facial aqui, porque eu uso essa segurança aqui na Trust Wallet. E ele já me pergunta aqui se eu quero conectar na Pancake. Vou colocar aqui o que eu quero conectar. Pronto, ele já me deu a mensagem aqui de que tá conectado e eu posso voltar pro navegador. Então, vou voltar aqui pro navegador, ó. Pronto, minha carteira tá conectada. Tá vendo lá, ó, 0x38 ali em cima. Significa que a carteira tá conectada. Funciona só pra Pancake? Não, funciona pra qualquer outra. Vou dar um exemplo aqui agora na Bitblocks, rapidinho. Ó, mudei aqui pra Bitblocks. Mesma coisa, ó, não tá conectado. Vou apertar a opção conectar. Vou aqui, ó, Wallet Connect. Aí ele já puxou, porque eu já tinha acabado de autorizar, tá? Às vezes, quando você finalizar aqui, vou te mostrar isso aqui agora. Vou voltar pra Trust e vou cancelar aqui, ó. Ele vai me perguntar se eu quero fazer essa, desconectar essa sessão. Eu vou dar OK, ele desconectou a minha carteira lá do navegador, tá? Isso também é interessante. Como eu já conectei várias carteiras aqui, às vezes eu vou entrar e elas não vão estar desconectadas. Mas o ideal é que você sempre volte aqui e desconecte a sua carteira, beleza? Se for alguma dúvida, claro, comentário aqui embaixo, eu vou te ajudar, tá? E não deixa de se inscrever no canal. Tamo junto, um abraço. Tchau. 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 Tchau.